Em 2012, vivemos a expectativa do cumprimento de uma profecia dos maias que dizia que seria o último ano da Terra. 2012 acabou e não aconteceu absolutamente nada. 2013 começou com imagens que impressionaram o mundo. Uma chuva de meteoritos na Rússia. Seria a previsão maia com alguns meses de atraso? Só que tudo não passou de uma lenda e nós continuamos aqui, debaixo desse lindo céu azul, dominando o planeta Terra. E agora sim acabaram as profecias. Será? Nesse domingo está marcada uma chuva de meteoros. Será que dessa vez o mundo vai acabar? Acredita no fim do mundo? Eu? Eu acredito. Se a gente disser que domingo vai ter uma chuva de meteoros na Terra. É, e tudo é possível, né? Dá medo de saber disso? Dá medo. Eu corro, né? Seu bandeira é dedicada, né? O senhor tem medo de meteoro? Tem. Tem. Domingo vai ter uma chuva de meteoro. Meteoro! Meteoro! Não quer papo comigo, não. Domingo está prevista uma chuva de meteoros. Digamos que o mundo acabe domingo. Qual seria a última coisa que você faria? Ai, ficar perto dos meus filhos. É uma boa. E pedir muita livrança pra Deus. E um pedido, assim, que você poderia fazer aqui na Terra, que dava pra fazer a última coisa antes do mundo acabar? Falar pra Deus deixar o mundo com nós. E dar um beijo no Jair do Prá. Isso. Fica com Deus. Era no Jair do Prá, não em mim. Não era pra ele estar ajudando a empurrar o carrinho, não? Tá fácil, hein? Olha a mordomia. Viu? Domingo vai acabar essa mordomia, hein? Vai ter uma chuva de meteoros aí. Pode ser a última refeição, né? Porque domingo vai ter uma chuva de meteoros. Será que o mundo acaba dessa vez? Não sei, né? Vamos ver. Pra terminar o mundo comendo cachorro quente, não dá, né? Não dá. Tem que ser uma coisa melhor. Tô tendo uma visão. A chuva de meteoros trouxe o Superman pra Terra? Tudo bom? Bom dia. Você veio no meteoro? Não, eu vim no cavalo de fogo, sabe? Aí caiu no lugar errado, né? Você é Superman mesmo? Eu sou super lixo. Deixa eu te falar uma coisa. Domingo vai ter uma chuva de meteoros. Você acha que a tua família é vindo de lá do espaço, voltando pra te visitar, te buscar? Não, eu tenho que vir de uma ajuda do Llan Santana, né? Pra ver, né? Se ele dá uma... Você vai cantar a música do Llan Santana? Te dei o sol, te dei o mar. Pra ganhar seu coração. Você é raio, é... Meteoro da paixão, né? Você é raio de saudade? É meteoro da paixão, hein? Meteoro da paixão. Imagina uma chuva de Llan Santana, assim, junto com o Superman. O que você acha? É meteoro da paixão, hein? Você andou passeando na nave espacial da Mulher Maravilha? Não andei, eu só fui a pé pro Paraná, né? Cheguei no Paraná pra fazer dois meses, né? Fui a pé. A Mulher Maravilha tava lá no Paraná? Não tava lá. Eu encontrei só o Paraná Clube e o Curitiba, né, mano? Poxa. Porque eu trabalho na área de esporte, né? Divulgação, garoto propaganda. E a Mulher Maravilha, você tem visto ela onde, ultimamente? Eu acho que ela casou com o arqueiro do avião, sabe? Da Universal. Sei, sei. Ou senão o Let's Ultra deu sem amor, sabe? Se vier uma chuva de meteoro no domingo como tá sendo programada, como é que você vai fazer pra proteger a humanidade toda? Eu vou pedir ajuda ao Rimei, né, mano? Só que eu fiquei sabendo que o Rimei virou a xirra, né? É mesmo? Virou a casaca? Virou o Ada, né? Virou a xirra. Olha o Thor. Então, senão eu vou pedir ajuda. Tá aqui? Cadê o Thor? Superman, vai voando aí que tem muita coisa ainda pra você proteger, viu? Ajuda a gente, hein? Por favor. Ajuda a gente que a gente precisa de você. Já que agora eu não consigo tirar essa história de chuva de meteoro da cabeça. Tô caminhando há horas já. Não consigo pensar em outra coisa. Será que o mundo vai acabar? Seu orelhão será que faz ligação pra NASA? Liga pra outro planeta cobrar? Tá nem funcionando, orelhão. Ah, cheguei no lugar certo. Observatório Astronômico de Piracicaba. Aqui eu vou conseguir tirar essa dúvida. Será que essa chuva de meteoros é perigosa? Agora eu não consigo parar de pensar nisso. Bom, vamos tirar essa dúvida agora porque o povo quer saber. Afinal de contas, essa chuva de meteoros é um motivo pra mim do professor Nelson Travenick. O que é essa chuva de meteoros? E a gente tem que ficar com medo? Afinal de contas, o mundo pode acabar por causa dela? Não, absolutamente. Essa chuva de meteoros, ou popularmente conhecida como chuva de estrelas cadentes, elas são resíduos que os cometas deixam em sua órbita quando o planeta Terra cruza a órbita desses cometas. E nós temos agora, nesse momento, uma chuva de cometas chamadas Liríades, que estão associadas a um cometa que apareceu em 1861. Meteoro é o fenômeno luminoso no céu. Quanto mais luminoso é o fenômeno, maior é o meteoro. Esse, por exemplo, que caiu na Rússia, foi grande. Por isso deu aquela luminosidade tão grande como o sol, o sol que eles viram. Então, os meteoros, quando caem na Terra, já não chama meteoro, como esse aqui. Isso aqui se chama meteorito. Bom, agora eu posso ficar mais tranquilo. O mundo não vai acabar com a chuva de meteoros. Pelo contrário, você pode já preparar a sua lista de pedidos quando vê a estrela cadente cruzando o céu. Então, um bom domingo, uma boa chuva de meteoros, que eu já vou me preparar para ver esse belo fenômeno da natureza.